Música Seu recuperação rápida em meio campo a troçário, no quarto de Angola Agradece Angola, o cruzamento Vai temporizar, acredito que é uma vez A experiência de baixo Fazer um dia em cobertura O bloqueio Chegou novamente A tirar o rio modesto No ano fora de jogo E o contorno do seu jogo Agora vai O que é isso daqui E o contorno do seu jogo E o contorno do seu jogo